Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como mudar o seu nome de usuário no aplicativo do Twitter, que é aquele arroba que serve pra identificar uma conta qualquer na plataforma. Então o que você vai fazer é abrir o app do Twitter aí no seu celular, aí você deve vir pra essa página principal aqui com os tweets das pessoas, e você vai acessar aquele menu ali em cima. Você vai dar um toque naquele ícone ali do bonequinho, se você não estiver vendo aquele menu ali em cima, basta você deslizar um pouco a timeline que deve aparecer, então você aperta naquele ícone ali em cima, e você já deve ver ali o seu nome de usuário aparecendo no topo, só que se você apertar por aí, a gente não consegue alterar o nome de usuário. Então pra você fazer isso, nesse menu que abrir ali do lado, você vai ali embaixo em configurações e suporte, você dá um toque pra expandir essas opções, talvez ela abra um pouco escondido, você desliza o dedo pra baixo, e aperta em configurações e privacidade, aquela primeira opção ali desse menu que você expandiu. Aí aqui dentro você vai ali na primeira opção de sua conta, e aqui você vai também de novo naquela primeira opção de informações da conta. Você vai ver o seu nome de usuário atual, e pra estar alterando, basta dar um toque aí em cima, e mudar pro que tiver aí no momento, pro seu novo nome de usuário. Então eu vou colocar aqui Blue Screen, Tricks. Você fica limitado aí a um certo número de carácteres, então eu não consigo colocar o S. E se esse nome de usuário que você escolheu tiver disponível, você vai ver aquele cheque verde aparecendo ali do lado. Aí se isso acontecer, basta dar um concluído ali embaixo, que você vai ter alterado aí com sucesso o seu nome de usuário no Twitter, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço! E aí 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 E aí